Música Beleza, então galera, estamos aqui de volta com mais vida na série De Digimon Story, Hackers, Memory E bem, galera, no vídeo aqui de hoje Ai, ai, temos Jimmy, temos que fazer o que mesmo? Sim, nós temos que pegar missões, ok? Ok, eu falei, nossa, por que eu estou em Fury, velho? Eu não estava lá em Nakana, eu lembrei, foi verdade, eu voltei porque eu tenho que fazer missões É, ok Então tá Vamos deixar importante para depois e vamos fazer aqui... É a sua, não é? É, a sua vai me dar uma Memory Up Eu não consigo recuperar a minha conta De volta dos Hackers, você pode encontrá-la para mim? Olha, poder, 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 eu até posso, não é mesmo? Então, vamos lá Começaram a investigar esse caso? Claro Vamos ver O cliente deseja se manter anônimo Vi contatá-lo e perguntaram por detalhes do caso Beleza Obrigado por aceitar meu caso Eu escutei boas coisas vindas de você Virei direto ao ponto Minha conta foi roubada por um hacker chamado Hossaka Você conhece ele? Isso faz as coisas mais fáceis de explicar Depois que ele foi roubado A polícia tomou conta do seu servidor Eu pensava que eu iria conseguir minha conta de volta Mas a polícia disse que minha conta não estava no servidor E não há nenhum histórico dele vendendo ela Huh? Eu tenho certeza que Hossaka roubou minha conta Meu amigo estava fazendo algumas investigações e confirmou isso Sério Quando eu escutei que a conta dele havia sido destruída Eu realmente pensei que eu iria conseguir minha de volta E é aí que você entra Eu quero que você encontre a minha conta e a devolva o mais cedo possível Mas há uma condição Não deixe a polícia saber que você está procurando por ela Huh? Por quê? Não importa? Se consiga minha conta de volta Eu não estarei pagando Eu não estou pagando para que você faça perguntas Eu tenho que deixar isso a você Ok Por que ele não quer que eu diga a polícia? Eu tenho tantas pistas Eu não tenho nenhuma pista sobre sua conta Eu queria dar outra olhada no servidor de Hossaka Deve ter alguma evidência que eu deixei passar Então a gente tem que ir para o servidor de Hossaka Piximon Me sinto bem nervoso que eu ia invadindo o servidor Sobre o controle da polícia Huh? Direita Cinco pedaços de Half Warming De Card New War of Half Warming Três pedaços de Past Me Isso é tudo que nós iremos comprar Huh? Ok, me dê as coisas que vocês compraram Isso é tudo Obrigado Você pode ir agora Huh? Estou sendo bom em controlar esses avatares humanos Eu tenho que dizer Eu sou bem incrível Huh? Quem é você? Eu estava controlando os avatares humanos? Bem, bem legal, não é? Aqueles avatares eram de contas que foram deixadas nesse servidor O Hacker, que era o dono dele, tinha muitas contas Todas elas iriam para a polícia Então eu peguei algumas emprestadas Eu escondi elas no servidor para que ninguém as encontrasse Huh? O quê? Você quer que eu retorne para o resto das contas? Não, elas são úteis Eu irei mantê-las Você, vem aqui Huh? Vocês dois, se livrem dele Espera voltar com as crianças Ah, tá Eu já ia falar Rapaz, mas isso vai dar ruim Tá, vamos dia 25 Sem problema algum, tá ligado? Ah, beleza Uh, Blumeramont É o vírus, né? Não pode machucar ninguém no motinho Agora o Datamont O que é isso? Aqui Faleceu E vamos esperar que o vírus come morra Vamos ver Vamos ver Hum, ok, vamos ver É o que é o todo Bom, Xp Hum, eu não acho que eles me atacariam Eles irão me atacar de novo Eu posso provavelmente somente deixá-los de paz Porque esse mão fugir para dentro e vamos lá eu nunca explorei pra cada foi o que veio a gente tem pra cá tem um item mas o seguinte aceleração e aí se quer que eu não quero ter nenhum não temos nada vocês estão tapando bastante a minha visão tá ligado isso aqui também não tem nada ok seria bem mais legal se tivesse deixado algum item tá ligado o assinado caralho mas tranquilo agora com três megas velho é bem de boa gente só meter o pé só andar passa rápido pelas áreas já cantem os encontros sério parece nossa isso ajuda muito do vídeo a book então naujap gente alguma coisa aqui uma caixa bau e isso mô ничего tá bom vamos ver porque eles têm tudo eu posso ver isso O cara tá meio que puxando o S, tá ligado? Mas que por que? Tá meio zoado isso. Ah, vamo ver... Ele mata? Mata aqui, boa! Guarda o Brake! Olô! Guedes tommo! Olô! Ok... Não pode mais usar, né? Um hit básico... Um hit básico... Um hit básico... IKEEE! Caralho, três golpes! Só foram dois! Aham! Beleza! Um hit básico... Um hit básico... Ah, eu contava que ela ia decidir... Ok... Bem, tá suave... Espero que não tenha uma luta muito difícil aqui na frente, né? É, eu tenho pra cá... Ah, tem outro hacker aqui... Outra conta... Paiodramon! Não, não é? Não, não é? Ah, eu tenho que fazer uma coisa, não é mesmo? Não, não é? Eu tenho que fazer o... Como é que é o nome dele? Ahn... Imperial Digamon! Ahn... 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 Foi bem perigoso para os outros Bem que eu vou enxergar no meu CP E foi mais ela mesmo que estou modando Então 28 mil, caralho, velho É muito dinheiro, tá ligado Um nível máximo 2 de inteligência, velho Essa mulher é um monstro, mano Tá, pra gente não vai ter nada, né Então bora só meter o pé Vamos continuar Mas está a última conta Possumindo a pessoa que a gente tem que recuperar também Não posso acreditar que você me seguiu todo esse caminho até aqui Você é persistente Você não tem ideia O que eu fiz com os avatares? Para o que eu uso os avatares? Somente para ajudar com coisas do dia a dia Fazer minhas compras Vou carregar para a cama Eles são úteis Eu não poderia fazer as coisas sem eles Você quer que eu os devolva, não é? Não Vem aqui Não, fique sorrindo e Sobre derrotar os outros dois Esse é o mais forte Ok Se você perder, deixe e nunca me incomode de novo Ok E tem um apoio do Piximon ainda Ok Isso é muito perigoso Tá, temos um dado Um vacino Dois Ok A Lilithmon vai fazer muito estrago aqui Vamos tirar uma vida deles enquanto isso É bom, né? Ok Não vai dar nada nos danos para a Lilithmon Primeiro Vamos matar ela Que neto Já era um Ok O Alcolum pode defender Atomic Blaster Perfeito Ele vai ficar meio que no suporte aparentemente Vamos tentar deitar ele Hum, ok Hum, ok Eu tenho certeza que eu consegui tirar o Piximon Então vamos lá Ah Ah Porra Sky 500 Muita coisa Oh, espertinho você, não é mesmo? Muito espertinho você Tá, vamos dar então Seu transporte é nele Eu tomo de volta, né? É, ele me countera, beleza Aura Ah, não Filho da puta Hum Ok, ali eles montam mais Coisa para dois ou três gols, né? Porra E aí, tio Patrulhando? Caralho Vamos tentar atacar mais um? Ok O Alphamon pode atacar Básico Vamos deitar Ele ainda está de Magical Reflection Tá, vamos deitar ele É para ser suficiente para deitar Ok Agora só vai faltar o Chirinmon Dá para usar mais um golpe da Lilithmon Depois disso já era Vamos tirar os 5% de vida dele de volta Ok Vamos usar o Happy Strike Boa garota Boa garota Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Também Então tá, beleza Não Eu perdi Justamente quando eu comecei a me acostumar com esse estilo de vida Ok Eu dei de devolver as contas Mas Por favor Me deixa ficar com essa Mas é essa que eu quero Você é cruel Uma não irá fazer tanta diferença Ah Você quer saber por que eu gosto dessa tanto? Ele é o forte E ele é legal Você conseguiu minha conta de volta? Sério? Onde eu estava? Ainda no servidor de Hossaka Piximmon mantém escondida a polícia Alguns irmãos podem realmente ser suspeitos Pelo menos eu a tenho de volta agora Estou feliz que eu te contatei E irei te enviar o pagamento mais tarde Mas eu lembro assim Você não pode dizer a polícia sobre a minha conta Pense nisso como parte do caso Piximmon me disse a sua identidade O que? Aquele de Mon? Eu acho que há muita informação na minha conta É por isso que eu não queria que a polícia soubesse sobre isso Acho que eu posso dizer Eu estou juntando a polícia no ano que vem Mas eu era um hacker até recentemente Eu parei assim que eu passei no exame da polícia Então um mês atrás minha conta de repente foi roubada por um cara Enquanto eu andava pelo Eden Um amigo hacker investigou e encontrou que esse homem chamava Hossaka Um homem chamado Hossaka fez isso Sua foto parecia exatamente com o cara que eu vi Quando minha conta foi roubada Eu estava tentando pensar de uma maneira de consegui-la de volta Quando alguém hackeou a conta de Hossaka e a polícia tomou conta de seu servidor Eu estava muito assustado Se a polícia checasse minha conta Elas descobririam que eu era um hacker Não há maneira de eu me juntar depois disso Eu era bem malvado nos meus dias mais novos E é por isso que eu não irei dizer Eu não quero que você diga à polícia Você não irá dizer a eles, irá? Não? Suave Eu não quero dizer a polícia Obrigado, você promete? Você pode não estar interessado Mas me deixe saber sobre Mas deixe-me dizer sobre o meu sonho Quando meus amigos e eu ainda estávamos fazendo o inferno em Colum Teve uma vez que um detetive me disse Fez algumas coisas que realmente me fez pensar Matayoshi Então meu sonho é juntar a polícia E encontrar uma maneira de pagá-lo por tudo que ele fez Pelo ponto de virada na minha vida Hehe, bem legal, não é? De qualquer maneira, obrigado por conseguir minha conta de volta Tranquilo, irmão Suave Suave, spawn mata Yoshi É muito provável, tá ligado? Bem Fizemos aqui uma ação bem rápida, pra falar a verdade, né? Ok Temos Ok Cara, nenhum deles é interessante Essas daqui geralmente demoram Então Temos esses dois Jade, Orochimon Isso daqui tem mais dinheiro, entretanto Tanto Vamos fazer esse então Eu escutei uma martelada em Colum Existe em que uma Maltrução Maltrução Sim, toda noite existe um barulho de marteladas Under Colum Under Colum Level 4 Isso, você pode escutá-lo em Under Colum Level 4 Ah, desculpa Somente escutar em Under Colum Level 4 Ah, depois de escutar tantas vezes eu mesmo quis sentir mal e comecei a ter problemas dormindo E sono É provavelmente tudo na minha cabeça Mas a falta de sono está realmente me afetando É por isso que eu quero que você encontre o que está causando esse som e o faça parar Beleza Eu geralmente pensava que era um hacker fazendo uma pegadinha Mas existem pessoas que na verdade acreditam que estão amaldiçoadas Toda essa coisa está me assustando Ó Sim, talvez eu esteja no limite Mas eu realmente me sinto doente Por favor, encontre a causa e pare imediatamente Ok Queria começar perguntando por volta de Under Colum Level 4 Ok Temos alguma coisa pra cá Não, e o hacker continua ali Vamos usar aqui a Celebration Medical Spray DX Vamos lá, então Vamos pegar isso Porque, né É bom F*** SP Spray A Beleza Por aqui E bora meter o pé Vem Vamos lá Ativar de novo Fala com você Ok Suave Aqui Aqui a gente já dá pra ativar, né Só pra não ter encontro mesmo Isso não tem, né Isso não tem Ok Opa Opa A maldição do martelo Eu escutei Eu escutei ela com meus próprios dois ouvidos Você quer saber mais? Dê uma olhada em mim Eu estou exatamente normal, não é? Eu devia estar amaldiçoada Você escutou que a matição do martelo Você escutou a maldição do martelo Você será amaldiçoada, entende? É tudo bem, mas Calha a boca Eu não estou falando isso falando com você Então ela está maluca Ah Ok Ok Sei lá que povo é essa, tá ligado? Ah, é pra cá que eu tenho que ir, não é? Eu não sei Ah, ei Você quer saber sobre a maldição do martelo? Sério? Você acredita nesse rumor? Haha, hilário É claro que existem pessoas que dizem ter sido amaldiçoadas Mas certamente isso depende de como você olha as coisas As pessoas que acreditam em maldições Se convencem de que estão amaldiçoadas É assim que maldições funcionam Está tudo em sua cabeça Ok Ha O que mais eu tenho pra cá? Hum 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 Será que eu vou continuar? Isso ali Não sei, será que eu deixei alguma coisa pra trás? Hum Algo dentro de mim não está certo sobre isso Sobre aquele hacker Ele tentar plantar de novo Então eu deixei alguém passar Ok Beleza Opa Ah Que tipo de bom é? Gabumon É besta, né? Bem Só pode ter sido por esse lado, então. Não há outro lugar, tá ligado? Opa, ali embaixo. Achava que era aqui. Hum. E aí? Ah, maldição do martelo. Esse é um tópico... Esse é um tópico quente nos fóruns do oculto, no momento. Eu escutei o som, mas me perguntei que o tipo de maldição deveria causar. Só um tipo de trabalho de construção estava acontecendo, mas não há necessidade de construção em um saber espaço. Eu definitivamente escutei ele. Será que tem a ver com a quest do Malemont? Do Cat Malemont? Porque não vai ter nada, eu chego que tem alguém aqui. Será que é linkado com ela? Hum, interessante, não é mesmo? Vem, vamos lá. Ah! Vem, agora a gente tem que fazer todo o caminho pra lá. Vem, vamos lá. Mano, é legal o mapa e tudo isso, mas velho, os montantes vão ter que desaparecer e aparecer. Meu Deus, tá ligado? Ah, bravo. Mó rolê, tá ligado? Vem, vamos ver o que é essa maldição do martelo. Quem, velho? Eu passei por todo mundo. Ah, mano. Faltou alguém com a exclamação na cabeça que eu não vi? O que será, velho? Não. O que é que faltou, mano? Será que é ela? Pergunto blá, blá, blá. Tem mais alguém? A ela de novo? Me deixa descansar. Eu disse a você, eu não estou falando mais com você. Tem tanto amigo que eu entendo. É divertido escutar as pessoas quando elas estão pra baixo. Ah, eu escutei o martelo aqui. Eu espero que você escute e seja maldiçado também. Há, 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 há. Descidente, provavelmente, é um som. Eu devo ir até o lugar que eu fui dito. O que me foi dito. Deixa eu ver. É, em cima. Aparentemente, não. Não é ali. Então, deve ser agora a gente vai ir pra lá, né? Vamos ver. Será que tem alguém aqui? Aparentemente, não. Ah. Vamos descer. Vamos ver aqui. O que nós temos? Vamos ver aqui. Aqui. Nossa. Ah, agora dá. Hum. Vamos ver só. Vamos ver. Caralho. Olha como eu queria ir pra frente, tá ligado? Me... Ah, tá. Opa, tem alguma coisa ali na frente. Isso certamente é um som de martelo. Deve ser um hacker fazendo uma pegadinha ou talvez um bug. O que seja a causa, eu irei encontrar. Tá bem ali na frente a causa. Zudomon. Faz sentido. Faz muito sentido. Tem alguma coisa aqui pra mim? Explorar? Não. Sempre tem que ficar esperto, né, velho? Por item, coisa efetiva. Bem, como ela veio, então, com ele. É isso, Zudomon. E aí, meu querido. Um demon? Um humano? Eu fui visto. Eu escutei que não era pra deixar ninguém me ver. Pretenda que você não me viu. E tudo ficará bem. Ha. Esqueça que você viu tudo. Ok. Ok. E aí, programmed, já era. Você está falecido. Nantona, não. Nossa, nem a deda a mão. Você viu de nível, tá ligado? Meio. E se não é meu dia de sorte? Eu não seria pago agora, que você me viu. Para fazer as coisas piores, eu perdi uma luta também. Um demon contratou para fazer isso? Ah, alguém me contratou para fazer isso? Sim, um humano. Ela me disse para fazer um barulho alto de martelo toda noite. Eu sou bom em martelar, então eu estava feliz em fazer o trabalho. Mas ela disse que não iria me pagar se alguém me visse, então eu fiz o meu melhor para me manter escondido. Oh, uma opção? Eu não sei nada do que essa palavra significa. Sim, uma mulher humana me disse para fazer isso. Você está fazendo isso pelo dinheiro inteiro. Pare, você está assustando as pessoas. Assustando as pessoas? Eu não tinha ideia. Eu estou feliz de ser pago. Eu saberia se as pessoas... Se eu soubesse que as pessoas estavam ficando assustadas, eu nunca teria aceitado o trabalho. Eu não posso me manter fazendo isso, agora que eu sei quantos problemas eu estou causando. Ele tem que parar. Então o Dimon, chamado Zudomon, foi responsável pela martelada? Estou aliviado em escutar isso. Alguém está me causando problemas? Sim, na verdade. Alguma coisa bem dolorosa para mim. Eu passava um tempo em um fórum oculto e me apaixonei pela líder. Pelo líder? Pela líder. Outra mulher se sentia da mesma maneira. Ah, e nós acabamos competindo por ele. Estou com vergonha de como eu agir naquele momento, naquele tempo. E no final, o líder e eu estamos juntos. Mas somente depois de um grande problema com outra mulher. Sim, isso mesmo. Ela disse que iria colocar uma maldição em mim. Mas maldições são como galinhas. Ela sempre vem... Não sei lá. Eu escutei um rumor de que ela... Seu ódio por mim, ela deixou maluca. Ah, é aquela outra. Ha. Hã? Você encontrou com ela? Que pena. Ela queria espalhar a maldição, mas ao invés disso, acabou sendo mal amaldiçoada ela mesma. Nós nos dávamos bem no começo, é por isso que eu não podia me ajudar a não me sentir culpada. Agora que eu penso sobre isso, talvez foi isso que esteja me fazendo me sentir tão doente. Você está certa, eu não aponto em acabar comigo sobre o que aconteceu. Eu deveria ter dito a você tudo isso dentro do começo. Mas eu não queria que... Me pensar que era ela. Você me ajudou a ver as coisas mais claramente. Eu irei fazer algo sobre ela. Obrigado por resolver isso. É nóis. Bem... Acho que é isso então, né galera. Eu vou estar pulando o vídeo por aqui. Se você gostar do vídeo, deixe aí aquele gostei, aquele favorito para ajudar na divulgação. O que realmente não vai ser assistido do vídeo, se você gostou, se você não gostou. O que você não gostou, primeiro, você está aí melhorando para os próximos. E se inscreva no canal, aprendendo aquela força para mim. E estar recebendo as atualizações da timeline no YouTube. Mas é isso aí então galera. Valeu, falou... Fui.